A AMD EXPO, Extended Profiles for Overclocking, será que vale a pena colocar super memórias RAM nos Ryzen 7000? Ganha desempenho? Como é que fica em relação de custo-benefício? Vou falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo, seja muito bem-vindo, sou o Lucas aqui do canal Prepareio Hard Trouxe no mês passado os reviews dos Ryzen 7000, por exemplo, o 7700X, trouxe também o 7900X Trouxe testes dos gráficos integrados do 7600X e em breve vou trazer os próximos vídeos Que é a comparação do 7600X contra o 13600K recém-lançado e do 7900X contra o 13900K que também chegou ao mercado Mas o foco aqui hoje é memória Quando a AMD apresentou os processadores, uma das coisas que mais chamou atenção foi o AMD EXPO Que é uma espécie de concorrente do XMP da Intel O que ambos fazem é estender o padrão GDEC das memórias RAM GDEC é um consórcio entre as empresas que estipulam padrões mínimos de compatibilidade, alimentação, times, frequências, enfim Então, por exemplo, DDR4 tem um padrão mínimo, geralmente é 2133 E aí quando o fabricante de memória quer lançar um módulo 3MHz, 3200, 3600, enfim Ele cria um novo perfil dentro da memória do SPD Que é justamente o XMP E assim você vai na BIOS, só seleciona o perfil XMP e consegue utilizar a memória nas suas frequências máximas do kit Isso funciona tanto em Intel quanto em AMD Porém, nessa geração, a AMD quis lançar o seu próprio padrão com alguns diferenciais em relação ao XMP Por exemplo, quando eu pego uma memória DDR5 XMP Eu vou lá e ativo ela na frequência dela, por exemplo, 5200, 6000 MHz, enfim, beleza Mas o EXPO tem dois extras que são mais específicos para os Ryzen A gente sabe que os Ryzen, eles ganham performance quando a gente trabalha com latências mais baixas Os Intel também ganham performance, né O que a AMD fez? Quando você coloca uma memória EXPO Por exemplo, aqui eu tenho uma Threads Z 5N com o selo AMD Expo Aqui na parte de baixo, tá Quando eu coloco essa memória junto com o S7000 na placa-mãe lá Entro na BIOS e habilito o EXPO Vai aparecer a opção baixa latência ou alta largura de banda Então eu consigo escolher o perfil da memória de uma forma mais apurada Se eu quero para jogos, baixa latência me traz vantagem Se eu quero para aplicações profissionais, alta largura de banda normalmente é o que mais traz vantagem Então a AMD criou esse perfil justamente para dar uma otimizada mais nos Ryzen E é justamente isso que eu vou trazer os testes aqui para vocês, tá Inicialmente, pessoal, eu tenho que relatar alguns problemas Os iniciais persistem Eu estou usando uma placa-mãe X670E Aorus Master Que é uma placa muito boa da Gigabyte Mas as BIOS iniciais continuam com alguns problemas Ao menos eu não estou conseguindo utilizar a segunda função do EXPO Que é o alta largura de banda Quando eu entro nas aplicações profissionais Aparentemente não tem diferença nenhuma A performance não muda No AIDA64 a vazão continua exatamente a mesma Então fica assim Cara, eu não sei se está funcionando ou não Resultado prático não está trazendo, tá Agora o modo baixa latência funcionou Quando eu entro no AIDA64 Eu testo o kit padrão que é 6.000 MHz CL30 Sem o modo baixa latência e com o modo baixa latência Vocês vão ver um print do AIDA64 Existe uma diferença nos timings Então a memória fica um pouco mais rápida Porém eu também testei isso nos jogos E não consegui encontrar um cenário que trouxesse uma diferença E eu achei estranho porque assim No teste sintético mostrou um resultado Mas no teste prático Eu consegui ali basicamente os mesmos frame rates Variando na margem de erro Eu comecei a pensar assim Cara, será que esses Ryzen são menos sensíveis Às alterações de memória? Afinal já estamos em frequências muito altas Em times muito baixos O cache L2 do CPU Dobrou aqui Então automaticamente diminui um pouco essa necessidade De você estar buscando mais dados na memória RAM Então ele consegue fazer isso de uma forma mais alta Mais equilibrada dentro do próprio processador Aí me levantou essa bandeira E aí eu falei assim Poxa, vamos fazer um outro teste então Vou pegar esse kit 6.000 MHz Que é CL30 EXPO E vou testar com outro kit padrão XMP Então trouxe aqui um kit da Kingston Fury 5200 CL40 Que é um kit mais barato Mais fácil de achar E é na frequência nativa Do controlador de memória do processador Ele funciona nativamente com o 5200 E eu ativo o EXPO Para poder utilizar os 6.000 MHz Então será que dá a diferença? 5200 XMP padrão Contra 6.000 CL30 EXPO É isso que a gente vai testar Nesse exato momento Em jogos Na descrição eu vou colocar as informações da bancada de testes Os tópicos, os tempos E vamos começar aqui em CSGO No modo benchmark Ele é um mapa específico feito para benchmark Nós temos então os três testes Como referência eu coloquei o 5800X 3D Que usa DDR4, é claro Para a gente ver ali um outro cenário Para ter uma base de comparação Então nós temos o kit 5200 XMP Versus o 6.000 EXPO A gente observa pessoal Que existe uma pequena diferença Para o 6.000 EXPO Aqui nós temos um jogo que é muito leve Então em todos os cenários Estamos rodando muitos frames E essa pequena diferença que o EXPO está trazendo Não se reflete em algo prático Que dá para ser sentido pelo usuário Então temos um aumento Mas na prática o aumento é muito pequeno Mesmo o kit mais baratinho Frequência mínima do Ryzen Entrega um ótimo desempenho Isso que estamos usando Uma 3080 Ti Que é uma placa muito forte Se fosse uma placa mais fraca A diferença é menos sentida ainda Partindo aqui agora para um jogo mais pesado Ah Lucas, tudo bem CSGO é levinho Vamos para o Cyberpunk então pessoal Preset ali para a gente ver mais frames Full HD médio Texturas médio Realmente o 6.000 EXPO Está trazendo um frame rate maior Ali está na casa dos 15 frames a mais Às vezes 14 Vai dando uma oscilada Mas isso num contexto Onde nós já estamos acima de 180 Então diferente quando você tem 15 frames a mais Em cima de 60 Ou em cima de 180 A forma de comparar é diferente Proporcionalmente falando 15 frames aqui não faz tanta diferença Quanto faria em cima de 60 quadros Então assim Temos um aumento Mas já estamos rodando muito bem Com o kit XMP 5200 Você já observa inclusive também Que o próprio 5800 X3D Que usa DDR4 e tal Está lá ganhando E cara Está entregando um desempenho Com um nível de desempenho ali Muito parecido com o 6.000 XPO E acima do 5200 XMP Aí você começa a pensar assim Cara, espera aí Então o 5800 X3D Estou pagando menos na placa mãe Estou pagando menos na memória RAM E estou tendo um desempenho Tão bom assim Por isso que ele acaba sendo A pedra no sapato Tanto da Intel 13ª geração Quanto da própria AMD Não sei se você arrependeu De ter lançado esse CPU Mas é um CPU que Ele está Digamos que segurando um pouco As pessoas vão comprar Na nova geração Porque a geração antiga Está se saindo muito bem ainda É claro que vão surgir Os Ryze 7000 3D A AMD já falou sobre isso E também a Intel Vai trazer o 3900KS Se o 3900K Já esquenta Você imagina o KS Meu amigo Você imagina o KS Ok, pessoal Cyberpunk rodando então Em 1400P Ultra Que é um cenário mais realista Para uma placa de vídeo Como a nossa Que a gente está usando aqui O que a gente observa aqui, galera É que aí já passa A estar no empate técnico Então não faz diferença Eu tenho um super kit De memória 6000X Estou gastando mais na memória Frequência top Infinity Fabric Trabalhando lá em cima Não, cara É a mesma coisa Vocês estão vendo o teste O frame rate médio 1% low É o mesmo Inclusive, mais uma vez Ali O C5800X3X está tendo Um desempenho parelho Com eles, cara Olha que interessante Esses cenários, hein Partindo aqui agora Para God of War Esse é um jogo intensivo Para GPU Nós vemos ali O teste em Full HD Que basicamente Quando a gente sai Dos cenários Que são um pouco mais CPU-bound Passa para GPU-bound Esses jogos Que exigem mais Da GPU do que Do CPU A gente não tem As diferenças Que estávamos vendo Então ainda tem Alguma vantagem Do EXPO Ele está ali Um pouquinho acima 5 quadros Às vezes Dependendo do cenário 10 quadros Mas novamente Num contexto Onde a gente já está Em 200 frames Então Se você Não estiver olhando Monitorando Não daria para perceber Então se eu faço Um teste cego Não daria para você Identificar qual está A 211 Ou qual está a 200 Então dá vantagem? Dá Na prática É difícil você perceber isso Quando a gente parte Aqui para 1440p A gente começa a ter Novamente Os mesmos cenários Então forcei mais a placa Diminui o frame rate Ocorre justamente isso Menos quadros Para serem instruídos Menos trabalho Para o CPU Consequentemente Menos acessos A RAM A gente começa a ter Resultados nulos Mesmo desempenho Entre os dois kits Tá certo? Partindo aqui agora Para Spider-Man Spider-Man Remastered Em Full HD Nós vemos ali Um cenário Onde conseguimos ganhar Acredito que De todos os jogos Foi o que mais Deu uma rendida Ali né Tivemos ali Alguns cenários Com 20 quadros A mais Então realmente É um jogo Que ele Tem o uso De CPU Um pouco mais intenso Porque é um jogo De mundo aberto Tem renderizações Em vários pontos Da cidade E Você consegue Aliviar um pouco Esse gargalo Colocando uma memória Mais rápida A gente consegue Ganhar performance É claro pessoal Que até fazendo Um pequeno lembreche Uma pausa aqui Nada impede Que eu pegue um kit 5.200 mais baratinho Faça um overclock Coloque assim 400 5.600 É claro que Para eu conseguir 6.000 CL30 Vai ser difícil Porque eu estou Baixando muito O timing Mas vocês estão vendo Que na prática A diferença não é Tão grande assim Vai de cada um Porque tem um entusiasta Às vezes ele quer Fazer uma coisa Que não tem muita lógica No sentido de custo Benefício Mas o cara quer fazer Porque ele é entusiasta E nada contra isso O cara que é entusiasta O EXPO Custa mais A gente entrega um pouco a mais Aí vai de cada um Tô aqui para mostrar os fatos Subindo para mil Com as coisas da P Agora no preset Muito alto do game A gente consegue ter Uma diferença de novo No EXPO Mas já começa A dar uma leve reduzida Dos 20 quadros Que estava dando Ali de diferença A gente parte para 12, 13 quadros Então ele continua Dando alguma vantagem Mas ele já deu Uma reduzidinha ali Então isso vai variar De game para game Como vocês puderam Bem observar E também varia De resolução Para resolução De acordo com a carga De trabalho Que você está colocando Na sua placa de vídeo Flight Simulator É um game Também intenso Para o processador Apesar de você olhar Ali e falar assim Cara Mas o uso do CPU No Flight Simulator Está meio baixo Cara Isso porque Muitas das vezes A carga do CPU Dos núcleos Em si Não está tão alta Mas é um jogo Que eu percebo Que exige muito Muito cache Tanto é Que o 5800X 3D Está dando um banho Ali Está fazendo 158 De média Versus 123 Do 7700X Com a RAM 5200 Cara Porque é um jogo Que está exigindo Mais de um cenário Onde o 5800X 3D É o King O cara tem ali Muito cache L3 Então tem uma diferença Do EXPO Justamente porque É um jogo Mais intenso E faz sentido Ele ganhar Performance Nesses cenários Quando a gente sobe Aqui para o preset Alta qualidade Em 1440p Continuamos Tendo ali Uma diferencinha De 10 quadros Num cenário Onde a gente está De 94 para 104 Então você consegue Extrair um pouquinho A mais A sua placa de vídeo Ao utilizar Uma RAM Mais forte Mas é um jogo Simulador de voo Em 93 quadros É uma situação Que dá para jogar Perfeitamente A gente observa Que tem jogos Complexos Como esse Que faz sim Diferença Colocar uma memória RAM mais apertada Assassin's Creed Valhalla Preset médio Esse que é um Assassin's Creed Que não utiliza Tanto o CPU Quanto os antigos Utilizava O Orange E o Watson Nós vemos ali Justamente isso O Assassin's Creed Era conhecido Por ser gargalador De CPU Mas agora Não está Exatamente Assim E o FPS É o mesmo Então você tem ali 150 no EXPO 149 no SYNC 200 XMP Porque não está Fazendo tanta diferença Para o processador Assim Ter uma super RAM Enquanto isso O 5800 X3D Está usando o DDR4 E está lá em cima Entregando desempenho Muito parelho Com esses CPUs E quando eu coloco Em 1440p Com os gráficos No máximo Os gráficos No ultra A gente mantém O mesmo nível De desempenho A mesma paridade Dos dois processadores Entregando uma excelente Performance Tá certo Enfim pessoal Partindo aqui agora Para O Headed Redemption 2 No preset médio Do gaming A gente consegue Entregar Alguma diferença Com o 6000 EXPO Então observe que A GPU está sobrando Afinal é uma 3080Ti Está em Full HD Está no médio E colocando uma RAM Mais rápida Estamos conseguindo Ganhar um pouquinho A mais de performance Varia ali na casa Dos 15 14 frames Enquanto isso O 5800 X3D Está ganhando Usando o DDR4 Que é mais barato A placa mãe Para a M4 É bem mais barato Então tem muita vantagem No 5800 X3D Ainda Partindo aqui agora Para o teste Em 1440p Que é um cenário Um pouco mais exigente Para a placa de vídeo A gente diminui Muito essas diferenças Que tinha entre o XMP E o EXPO Então você vê que 5200 MHz Está saindo muito bem Em relação ao kit 6000 Porque passa a ter Uma menor exigência No processador Conforme o frame rate Diminui Tá certo Battlefield 5 No preset low Esse é um cenário Que utiliza bastante Processador Porque eu coloquei No mínimo Não está ali A mais de 300 quadros E realmente Cara Nossa Estamos tendo 30 quadros a mais Com o EXPO Num cenário Dentro de 300 FPS Ou seja A gente pode falar ali Que é quase 10% de ganho Pô É um ganho legal Mas dentro de um contexto Já tem muito frame Então é difícil Você perceber Se fosse por exemplo Como eu expliquei 60 quadros E mais 10% Em relação a isso Talvez poderia ser Mais sentido Mas na prática É difícil você perceber Essa diferença Que a gente está vendo aqui Então realmente Ganha mais performance Aí depende do seu nível De entusiasmo Você quer ter algo Mais apertado Mais desempenho Você é o cara Que é fanático Do FPS alto Você vê que usar RAM mais alta Dá sim Um pouco mais De performance E partindo aqui Para o último game Agora que é o Call of Duty Warzone Também no Full HD mínimo A gente vê que Nesse caso Não apresentou Muita diferença Cara A gente colocou Dois kits ali Traz alguma Pequena vitóriasinha Para o kit EXPO Mas não chega a ser Uma diferença muito grande Então varia De cena para cena Mas Na prática Você consegue Algum frame rate A mais Mas nem sempre Aquilo que Talvez as pessoas Imaginavam Porque Nos primeiros Ryzen Acontecia muito isso Você pegava ali O Ryzen Primeira geração Tudo que você fazia Na memória Aumentava bastante A performance E as vezes E as vezes Era muito significativo E se você Comparava o preço Ah cara Eu tenho uma RAM Dois e quatrocentos E essa três mil Vou ganhar mais performance As vezes a diferença Era cinquenta reais Cem reais Aí pô Beleza Agora DDR5 já é caro Vocês sabem disso Um kit como esse Aqui é um dos mais básicos Que você vai achar Esse kit Seis mil megahertz Honestamente Eu não vi no Brasil ainda Talvez já tenha Mas A diferença de preço Normalmente É alta Então assim Ao meu ver Cinco e duzentos Você está bem servido Se você é um cara Que é um entusiasta Que quer tirar um pouquinho a mais Talvez Considere Kits mais fortes Mas mesmo Mesmo kits Sem um EXPO Kits XMP padrão Vão continuar Funcionando Nos Ryzen As vezes a diferença de preço De um XMP Por exemplo Seis mil Para um EXPO A seis mil Vale a pena Pegar um XMP Mesmo Mas é claro Que pegar um kit Específico Feito para Ryzen Tende a trazer Mais vantagens Desde que a BIOS Também colabore Com isso Pessoal Eu trouxe aqui Um gráfico De performance relativa Para colocar tudo Em pauta Para a gente ver Aqui Então em Full HD Nesses nove games Testados 7700X Com XMP 5200 Megahertz CL40 Trouxe Uma performance Praticamente Parelha Com O kit EXPO 6000 Na prática Ficou ali Cerca de 5% Aproximadamente De diferença Entre os dois Processadores Então existe Uma diferença Tem jogos Que é mais Tem jogos Que é menos Na média Na média geral Ficou isso Quando a gente Sobe para resoluções Maiores A gente vê Que o kit Com XMP Perde um pouquinho Do i7 Do i9 Mas Fica tudo No empate técnico Cara Assim 3% 2% 1% Realmente Não faz Muita diferença É imperceptível A não ser Que você esteja Monitorando Isso de fato Então pessoal Esse aqui é o meu vídeo Sobre EXPO Versus XMP Nós vimos Que existem Alguns ganhos Você precisa avaliar O custo Para ver Se o custo É maior Do que o ganho O ganho Aqui na média Ficou em 5% Tem jogos Que a gente Viu ganho De 10 12% Mas assim Um kit Super top De 6.6400 Sei lá Custa 20 30 50% A mais Que um kit Padrãozinho Aí você começa A avaliar Se vale a pena Para você Tá bom Fica a vontade Aqui nos comentários Deixar as suas opiniões Seu feedback Deixem na descrição O link da plataforma AM5 Caso você queira comprar Temos na Terabyte Shop Loja parceira do canal No AliExpress Também tem vários CPUs Lá serão vendidos Já a placa mãe Memória DDR5 Barato Fica a vontade Para conhecer Um grande abraço Muito obrigado E caso queira aproveitar As promoções de hardware Grupo do Telegram Não esqueça de fazer parte Tchau, tchau